O Alojuque está na rua Almeida Sandi, bairro dos Barris. Por aqui os moradores chamaram a equipe de reportagem porque disseram que na noite da última quinta-feira seis carros foram arrombados. A informação dos moradores é que na verdade usuários de drogas que ficam por aqui em situação de vulnerabilidade é que conhecem e acabam arrombando aí, quebrando os vidros para poder pegar os pertences dos moradores dentro do carro. Esses seis carros que foram arrombados não estão aqui na rua agora pela manhã. Os donos tiveram que levar com brevidade para a oficina para fazer o conserto. Agora os moradores disseram que aqui pertinho tinha uma casa de apoio, uma casa de acolhimento a essas pessoas que eles chamam aqui de albergue, mas segundo os moradores esse albergue foi fechado, mas esses usuários de drogas conhecem toda a área e estão aí invadindo casas também e arrombando carros. Tem até um vídeo de um morador daqui narrando a situação ontem à noite. O terceiro carro é esse daqui é o de Vico, ele botou até um aluno aqui na janela. O terceiro carro foi sair do marido de Giza, botou até ela arrombando aqui na rua.